Bom dia pessoal, hoje eu vou dar uma dica como é que você faz para transformar essa tomada simples em uma com dois ou três pinos, para evitar que você fique utilizando esses T's no balcão ou outras coisas que ficam super aquecendo aqui, além de não deixar bonito aqui a sua bancada. O que você vai precisar? De alguns fiozinhos, alguns pedaços de fio, chave de fenda ou chave Phillips. E por questão de segurança eu sempre uso um multímetro para testar, ou até mesmo esse aqui que também faz a verificação de energia elétrica que você precisa primeiro. Vou virar aqui a máquina, esse aqui é o modelo da FAMI, e ela tem... Bom, agora focou, é o seguinte, você vai utilizar pedaços de fiozinhos, esse aqui eu estou utilizando de 2,5, que é o que eu tinha aqui em casa, e você vai ligando, ó, uma casa a outra, tá vendo? Tá ligado aqui no canto, aqui, aqui, qual que é o intuito? Que essa linha aqui, ó, seja energizada, tá? E uma recebendo energia de uma casa para outra, tá? Nesse modelo você vai reparar que tem tipo um símbolo, do lado aqui, um N pequeno, escrito neutro, né? E o outro recebe a energia elétrica, e esse aqui do meio é a terra. Quem não tem aqui em casa não vai ficar sem, tá? Então, o que você vai fazer? Vai identificar a sua fiação elétrica. Me desculpe aqui em casa, ó, essa bancada é nova, então não tem fio de cores diferentes, tá? Mas isso já identifiquei. Esse fio aqui, ó, é o positivo, tá desligado a energia, lógico, né? Positivo. E esse aqui é o neutro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher, né, vou pegar uma casa dessa aqui que tá vazia, né? No canto, eu vou colocar esse pino aqui positivo, desse lado aqui, tá? Nesse furo, né? E esse pino aqui, que é o neutro, do lado esquerdo aqui, nesse furo, tá? Aí é bem simples, aí vai ficar toda a energia de todas as casas. Aí eu vou poder utilizar na minha bancada os três pinos, né? Liquidificador, batedeira, até ventilador de vez em quando fica aqui ligado. E evito de ficar usando o T, tá bom? É um processo bem simples aqui, eu vou mostrar pra vocês. Bom, então eu vou colocar, ó, o neutro aqui na casa. Essa casa não vai muito fundo, porque também não é tampado aqui. Mas não tem problema, ó. Se encostar até o fundo lá, já vai ter energia. E depois eu passo uma fitinha aqui, uma fita isolante, né? E termino de lacrar tudo. Aqui, ó, a fita tá aqui, já. E agora, ó, é só ligar a outra ponta aqui. Esse aqui é o positivo. Aí. Pelo fundo. E fechar aqui. A instalação de casa aqui, lá tem umas... Vai encaminhar mais pra algum lugar, então eu não vou explicar agora pra não ficar... Muita coisa pra cabeça, ó. Mas só isso aqui. Pronto. Tá vendo? Mais um resuminho rápido, ó. Vem por aqui. Esse aqui é o neutro. Vem e energiza toda essa lateral aqui, tá? Esse é o positivo. Vem aqui e energiza tudo. Ou seja, aqui vai receber energia pra cá, pra cá e pra cá. E você vai poder utilizar esses três. Aí agora é só botar de novo no lugar aqui. Colocar os parafusos na ponta. E... Deixa esses dois aqui, né? E o acabamento por cima. Beleza? Aí depois de encaixar, ó... Os dois parafusos aqui na lateral. Deixa a borda alinhada. Só pegar o acabamento, ó... E finalizar. Encaixar aqui as partes. Beleza? Aí depois eu vou fazer essa limpeza aqui, ó. Melhor pegar um paninho, né? E limpar. Beleza? Então, disso, fica isso. Espero que tenha ajudado. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!